Olá, turminha do Infantil! Eu sou a professora Janaína e hoje eu vou contar para vocês a parlenda. Cadê o bolinho que estava aqui? Mas, primeiro, vocês sabem o que é uma parlenda? Não! Parlenda são textos curtos e de fácil memorização. Viu como é fácil? Vamos conhecê-la? Cadê o bolinho que estava aqui? O gato comeu. Cadê o gato? Foi para o mato. E cadê o mato? O fogo queimou. E cadê o fogo? A água apagou. E cadê a água? O boi bebeu. E cadê o boi? Foi amassar o trigo. E cadê o trigo? A galinha espalhou. E cadê a galinha? Foi? Bota o ovo. E cadê o ovo? O ovo quebrou. Tchau!